Microfone para câmera, microfone para computador e microfone para smartphone ou para o seu celular. Essas são as vantagens desse microfone que eu vou fazer o review hoje, o Boya MM1. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeos. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquiste Resultados. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise desse microfone Shotgun que você coloca em cima da câmera ou que nós chamamos de Shotgun On Camera, que é o Boya BY-MM1. E como eu falei, ele é um microfone Shotgun On Camera, ou seja, ele é feito para ser colocado na sapata de flash da sua câmera, na parte de cima, onde você vai ter condições de utilizar esse microfone para vlogs, vai poder utilizar esse microfone também para os seus vídeos e também pode utilizar esse microfone em outras situações que eu vou mostrar mais à frente aqui no vídeo. Então, se você está procurando um microfone pequeno, versátil e que você possa utilizar em variadas situações, esse review do Boya MM1 é para você. Então, acompanhe até o final. E como todo review aqui no canal, a gente vai passar a analisar esse microfone, vendo primeiro o que vem aqui dentro da caixa. Em seguida, vamos analisar a qualidade construtiva desse microfone. Vamos ver aí se ele é um microfone sólido. Vamos ver então as principais conexões, as principais ligações que esse microfone tem. Vamos falar também sobre alguns acessórios interessantes que vêm com ele, como esse dead cat ou esse protetor de vento. E em seguida, vamos fazer então o tão esperado teste de áudio. Primeiramente, colocando o microfone sobre a minha câmera e fazendo um teste dele como um microfone shotgun on camera. Depois, nós vamos fazer o teste dele no computador, ligando ele no PC e ver se ele é um microfone que pode ser utilizado para fazer narrações, para fazer podcasts e também para fazer lives ou streaming de games. E por fim, nós vamos fazer o teste desse microfone com um celular. Porque esse microfone possui um cabo específico que permite ligá-lo no seu celular diretamente. Já vou adiantar aqui para vocês que uma das grandes vantagens desse microfone é que ele é um microfone que não requer nenhum tipo de bateria. Então você pode ligar ele na sua câmera, no seu celular, no seu computador e praticamente esquecer essa questão se a bateria está descarregada, se a bateria está fraca. Não precisa se preocupar se tem alguma luz de LED acesa ou apagada para mostrar a carga da bateria. Enfim, para ele não ter bateria, ele realmente facilita nesse sentido. Vamos ver então primeiramente o que acompanha esse microfone quando você tira ele da caixa. Então, em resumo, dentro da caixa basicamente você vai encontrar o cabo para conectar o microfone em câmeras, o cabo para conectar esse microfone em smartphone ou em celular, os manuais de instrução, o dead cat ou a pelúcia protetora e protetor de vento, uma bolsa de transporte, o shock mount e o microfone Boya BY-MM1. Beleza então, você está gostando do review? Se está gostando, já deixe o seu like, se inscreve, deixe o seu comentário. Vamos ver agora a qualidade construtiva desse microfone, vamos lá. Analisando o microfone com mais detalhes, a gente pode ver que ele é composto basicamente de um material plástico, mas é um material plástico de boa qualidade. Ele passa uma boa impressão de que é mais sólido, né? Aqui no caso eu já coloquei o shock mount no microfone para facilitar a demonstração do microfone. Mas o detalhe é o seguinte também aqui com relação ao shock mount que vem separado do microfone. Quando vocês forem colocar esse shock mount aqui no microfone, tem que ser feito com bastante cuidado porque é um pouco difícil de se colocar e se você forçar muito pode quebrar aqui o shock mount porque ele é um pouquinho frágil. Como eu falei, esse microfone tem como vantagem o fato dele não precisar de nenhum tipo de bateria. Então isso é muito legal e ele não requer nenhuma bateria e também não tem nenhuma chave do tipo liga e desliga e não tem também nenhum LED indicando se tem bateria ou não tem bateria. O grande detalhe aqui desse microfone é a conexão que ele tem aqui atrás, para os cabos que vão fazer a ligação dele no dispositivo que vai receber o áudio. Isso é legal porque é destacável, tem essa conexão destacável. Você tem o cabo em separado porque se por acaso quebrar o fio do cabo você pode comprar então um outro cabo e colocar aqui. Bom, por falar em cabo, esse microfone vem com um conjunto de dois cabos. O primeiro cabo que é esse mais enrolado aqui, esse mais enroladinho, tipo espiral, você tem a conexão padrão P2-P2. Ela vai permitir, por exemplo, você ligar o seu microfone na entrada de microfone de uma câmera que tenha entrada para microfone, do jeito que eu estou mostrando aqui agora. Então no caso, essa câmera aqui, que é uma Canon SX-60 HS, que é uma Super Zoom, que eu já fiz review aqui no canal, tem a entrada de microfone, então eu posso ligar o nosso microfone da Boyer BY-MM1 dessa forma, utilizando esse cabo P2-P2 padrão. Uma segunda utilidade desse cabo para o Boyer BY-MM1 é você ligá-lo num gravador digital, poder ligá-lo num gravador digital. No caso aqui eu estou com o Zoom H1N, você pode vir aqui na entrada de microfone e também fazer a conexão da forma que eu estou mostrando aqui. Então você consegue ligar o seu Boyer BY-MM1 também num gravador digital. Esse mesmo cabo de conexão P2-P2 vai permitir você ligar o seu Boyer BY-MM1 no seu PC, no seu computador, utilizando a entrada de microfone que tem no seu computador. Além desse cabo P2-P2 que eu mostrei anteriormente, você tem este cabo que é específico para você ligar o seu Boyer num celular. Esse microfone é legal porque nesse cabo existe a indicação para você ligar no smartphone e também existe a indicação da ponta que você vai ligar no seu microfone Boyer BY-MM1. Então basicamente você vai fazer o seguinte, esta ponta P2 você liga aqui e essa outra ponta, a ponta P3 ou TRRS, você vai ligar aqui na entrada P2 ou P3 do seu smartphone. Então a ligação do Boyer BY-MM1 com o seu smartphone vai se dar desta forma. Perfeito então, então agora para nós finalizarmos essa parte da qualidade construtiva, as ligações, conexões e também de acessórios do nosso Boyer BY-MM1, vamos falar aqui do nosso dead cat, né? Ou windshield ou protetor de vento, que é essa espuma aqui de pelúcia, que o pessoal sempre procura para colocar em microfones desse tipo shotgun. E qual é a finalidade desse dead cat? Na verdade você coloca esse dead cat aqui na frente do microfone para ajudar você na hora que você estiver fazendo uma gravação em ambiente externo, onde tenha muito vento. Então essa pelúcia aqui vai auxiliar na redução da influência do vento, na interferência do vento no seu microfone. Veja bem, vai ajudar na redução, não vai bloquear totalmente a influência do vento aqui no seu microfone, mas vai ajudar bastante. Então quando você estiver em ambiente externo, é interessante você utilizar esta pelúcia aqui, o dead cat ou windshield ou protetor de vento. Muito bem, estamos iniciando então os nossos testes com o microfone da Boia, o Boia BY-MM1. Desta feita, ele está montado sobre a minha câmera, porém ainda não está ligado. Você está ouvindo no momento o áudio direto da minha câmera. Eu vou fazer a ligação então do Boia BY-MM1 na minha câmera e aí vocês vão ver como fica a qualidade do áudio com ele ligado na câmera. Muito bem, agora você já está ouvindo o áudio do Boia BY-MM1 devidamente ligado aí na minha câmera, conforme você pode estar vendo aí no detalhe. Estou mostrando para você como é que ele está montado, a forma como ele foi montado sobre a câmera e a ligação lateral dele aqui na entrada de microfone da minha câmera Canon M50. Esse microfone Shotgun é um microfone que pega bastante o áudio que vem da sua voz e tenta excluir o áudio ao redor. Porém, ele é um microfone para ser utilizado bem próximo de você. No momento se eu esticar o braço aqui, eu toco a minha câmera, o microfone está em uma distância assim aceitável. Porém, se eu me afastar um pouco, você já vai perceber que o áudio desse microfone não é tão legal assim. Então, o que normalmente nós fazemos quando temos o microfone muito longe da voz, muito longe do interlocutor, da pessoa que está falando? Nós utilizamos algum tipo de extensão, como um braço articulado como este, onde eu consigo montar o microfone e com isso o microfone fica mais próximo da minha voz. Eu vou fazer essa montagem agora para vocês verem a diferença do áudio do microfone sobre a câmera e depois com ele aqui no braço articulado. Vamos lá. Bom, agora eu já modifiquei a posição do microfone. Você pode estar vendo aí no detalhe como ficou a nova posição do microfone. Perceba que eu estou bem mais próximo dele. Isso vai fazer com que a captação seja melhor. Então, esse tipo de microfone, o ideal é que a captação seja ou dessa forma ou você coloca ele em forma de boom. Você conecta ele num bastão ou numa vara que fica aqui em cima, mais próximo da cabeça da pessoa que está falando, mas sem aparecer na cena. E aí sim você vai ter uma captação melhor. Agora então eu vou passar para os testes desse microfone ligado lá no meu computador, lá no meu PC. Vamos lá. Bom, agora nessa etapa nós já estamos com os nossos testes do microfone da boia ligado direto lá no meu computador, no meu PC. Lá no meu PC ele está com um ganho de 100%. Isso quer dizer o seguinte, esse microfone precisa de bastante ganho para poder captar a sua voz quando ligado no PC. Porém, essa necessidade de um ganho de 100% pode variar de computador para computador porque alguns equipamentos possuem uma placa de áudio melhor e acabam então dando mais potência, fornecendo mais qualidade para o microfone e com isso você não precisa ter um áudio como eu estou colocando aqui em 100%. E para entender o pessoal que é mais perfeccionista, eu coloquei aqui no microfone essa espuma exatamente para evitar o efeito plosivo que é quando você fala palavras com P's e com B's. Você pode colocar também o Dead Cat, que é aquela proteção de vento que eu já mostrei aqui no vídeo. Porém, aqui nesse teste eu quis colocar essa espuma para vocês verem também a qualidade dele com a espuma colocada. E essa espuma é emprestada desse microfone que está aqui, que eu já fiz aí um review no canal. Basta você clicar nos cards ou na descrição que você vai ver aí os detalhes desse microfone baratinho, Shotgun, que é um concorrente aí do Boya BY-MM1. Se você quiser ver um teste comparativo entre o Boya BY-MM1 e esse Shotgun baratinho que eu mostrei, deixa aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo a respeito, perfeito? Então esse é o teste do Boya BY-MM1 no meu computador, no meu PC. Vamos agora ao que vocês estão esperando, que é o teste dele no celular, no smartphone. Vamos lá. Pronto, agora você já está ouvindo o som do smartphone com o microfone Boya BY-MM1. Dá para perceber aí no detalhe como é que está montado o setup. Ele está com a pelúcia aqui, com o Dead Cat. Estou falando com ele próximo da avenida, com bastante áudio, com muita interferência. Vamos ver se ele consegue então tirar um pouco dessa interferência que você vê no ambiente aí. Vou ficar um pouco em silêncio, olha só. E agora sim, voltamos aí com o áudio do microfone. O detalhe para vocês verem aqui é que eu tive que elevar um pouco o microfone, porque senão a pelúcia fica aparecendo na câmera do meu celular. Beleza? Então agora presta atenção no recado que eu vou deixar para vocês. Aqui no final do vídeo, nas telas finais, bem como na descrição desse vídeo, eu estou deixando os links para vídeos de outras playlists aqui do canal bem legais falando sobre o microfone. A primeira playlist falando sobre os microfones da Boya e a segunda playlist falando sobre microfones de lapela. Você pode clicar aqui na descrição ou na tela final que você vai ter acesso a vários vídeos falando sobre vários microfones, o que é bem legal. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado.